Quero começar sua coleção de dinossauros, a Dino Collection tem o que você precisa. Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Eu tô aproveitando essa deixa pra vazar. Olha só, mano, atropelando tudo e todo. Sai da frente, senhor! Misericórdia, cara, como esse rato é incrível. Vamos lá, olha, mais uma vez aí, passando no dipodoco. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom, pessoal, voltando com mais um vídeo de Ark Survival Evolve de meus amigos. E acá estamos nós no Aberration. Olha só quanto tempo faz que eu não vinha aqui pro Aberration. Estou aqui com o meu chib de Fênix. Olha só que coisa linda o meu chib de Fênix. A Helena hoje não está aqui, ela está adoentada. Então, né, hoje não teremos Helena aqui comigo. Teremos sim esse chib. E, meus amigos, no vídeo de ontem sobre os farmadores, muitos de vocês falaram, Will, você esqueceu do Roll Rat. O Roll Rat é o melhor farmador de madeira. Também teve algumas pessoas que falaram, Will, você esqueceu de falar do mel como recurso. Você esqueceu de falar até mesmo da carne como recurso. E, bom, meus amigos, é o seguinte. A carne, eu acho que é um recurso que não despeça comentários, né? A gente pode pegar qualquer torto lugar, acho que muito mais do que madeira. Então, realmente, eu não achei necessário trazer a carne, tá? Por isso que eu realmente não fiz. E o Roll Rat, meus amigos, nós vamos conversar sobre ele hoje. Porque hoje eu vou fazer um vídeo inteiramente dele. Então, já que eu esqueci, eu lembro que eu estudei, eu pesquisei sobre todos os animais e tudo mais. Mas, não sei por que, na hora de fazer a redação pra eu ler, né? O roteiro pra eu ler, eu não incluí o Roll Rat. Então, pra me redimir do Roll Rat e de todos os fãs do Rato Rolante, meus amigos, hoje nós vamos domesticar o Roll Rat. E é claro que vamos mostrar tudo que ele faz. Vai ser quase um arquidex. Parecido com arquidex, mas não vai ser arquidex, tá? E é claro que nós vamos precisar desse amigão. Hello, buddy. Hello, Mr. Bear. Eu também não achei tão necessário falar sobre o mel, porque o urso é o melhor farmador e único, na minha opinião, de mel. Porque ele é imune e tudo mais. Então, realmente, pra mim, ele é o melhor. Tem uns animais mortos aqui. Deve ter sido aquele Spinal. Aqui é aquele Spinozano. Então, vou... Olha só, tem um rato ali, perfeito. Nossa, o que é melhor do que isso? Olha só, já tem uma colmeia aqui. Então, a gente simplesmente pode chegar assim... Hello, vou pegar meu aqui pra você, mano. Então, eu posso simplesmente vir aqui, ó, com o clique direito, com o urso, e danificar a colmeia. Olha só que legal. Ah, não posso mais pegar. Eu tenho que esperar aqui 15 minutinhos. Mas o importante é que agora eu tenho aqui no inventário do urso tudo isso aqui de mel, meus senhores. Opa! Opa! Olha só, meus amigos. Então... Pronto, taquei. Vamos lá, senhor. Não sei se vocês viram o que eu fiz, mas assim que ele começou a sair do buraco, eu taquei o mel. Agora, ele não quis saber do mel. Então, é o seguinte, eu vou... Ou não. Ou não, eu peguei coisa errada. Pega... Ele tá me olhando. Ele vai vir pra cá. Senhor, pega esse mel. Tá, você não quer o mel. Ai, meu Deus. Vambora, 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 vambora. Vamos pegar outro. Não quero saber desse também, não. Vambora, vambora. Corre, corre! Opa, olha só. Então, temos outra colmeia aqui. Eu vou até pegar mais uma vez. Olha só, mais 15 de mel de abelha. Eu também tô pegando algumas frutinhas aqui, que vai ser ótima para o meu urso. E vamos ver se tem algum rato pra cá, né? Olha só, tem urso morto, mas rato que é bom mesmo não tem. Então, é o seguinte... Será que eu vou voltar, mano? Acho que eu vou subir, mano. Ah, tem um lugar bem bacana pra ver, cara. Tem um lugar bem bacana pra ver, que eu sei que vai ter rato rolando. Opa, acho que achei um ali. Eu achei um ali. Isso, olha só, exatamente. Então, nós temos um rato ali. E é o seguinte, pessoal. Será que eu vou conseguir chegar lá, velho? Eu acho que eu não vou conseguir chegar lá, não, hein, mano? Mó preguiça de dar um... Ah, mano, pelo amor de Deus. Esse rolezinho aqui, mano. Tá, vamos lá. Vai, mano. Vamos fazer esse sacrifício, velho. Vamos fazer o sacrifício aqui pelo bem de toda a humanidade. Coloquei aqui no último inventário rápido, né? Olha só, ele saiu do negócio. Ok, senhor? Eu preciso que o senhor volte aí para a senhora sua casa, meu amigo. O senhor pode, por gentileza, entrar no buraco novamente, ô dona topeira? Não. Olha só, pessoal. Earthquake, um terremoto. Que coisa linda, que coisa mais rica. Vamos lá, senhor. Já tá na hora do senhor voltar aí pra debaixo da terra, não tá não, velho? Isso, perfeito. Então, beleza. Ele foi pra debaixo da terra. Eu aperto aqui o zero e ele sobe e vai comer. Vamos ver aqui o mel de abelha. Olha só que maravilha. Deixa eu voltar lá pra pegar o restante. Vou deixar a grande maioria aqui no inventário do urso mesmo. Acho que vou passar mais uns quatro aqui só pra garantir. Só pra garantir na próxima ida. Vamos lá, senhor. O senhor pode voltar pra debaixo da terra. Então, é bem simples mesmo. Só esperar que ele cave. E aí, a gente aperta o zero. Precisa ser no zero, tá? E aí, ele vai lá e se alimenta do mel na hora que ele for subir novamente. É bem fácil. É só com o mel que você consegue domesticar. Eu não lembro se no mod Immersive tem como é que faz a domesticação. Se ele aceita outra coisa além do mel. Mas eu sei que aqui na maneira natural, na maneira vanila, como a gente chama, ele realmente não precisa de outra coisa a não ser do mel. Então, vamos lá. Ele cavou. Eu apertei aqui. E agora ele vai voltar. E vai comer mais mel. E olha só. Eu acho que só mais um já vai ser mais do que o suficiente. Beleza, lá vai ele. E agora é a hora, pessoal. Taquei. E opa! Pronto! Este aqui é o rato rolante. Meu amigo, o seu nome vai ser... Eu sei que eu passei ali, mas eu vou colocar aqui nome pra ele de novo. Deixa eu ver opções. Mudar nome. O seu nome vai ser... George. Hello, George. George, meu senhor, vem cá. Vorta! Peraí, macho é fêmea. Ih, rapaz, é fêmea. É uma fêmea com o nome de George. Não tô nem aí. Vai ser assim mesmo. Vamos lá, George. Olha só, pessoal. Que maravilha. Então eu encontrei os dois megalodos... Nossa, meu Deus do céu! Deino! Deino, 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 Deino! Caramba, velho. Mano, olha só o Deino Sul com aberrante, cara. Do nada, velho. E olha só, o rato rolante tá lá atrás. Velocidade já vimos que não é muito forte dele, né? Mas tudo bem. É verdade. Pessoal, na vinda de volta pra casa, olha só que eu encontrei o estressadinho, velho. E aí, senhor? Olha só, nível 36. Já é um bom macho aqui. Espera aí. Opa, perfeito. Já era, mano. Tacar aqui. Agora sim vamos fazer amizade. Vamos ser amigos. Enquanto ele tá se deliciando com as coisas aqui, eu acho que eu vou levar os animais pra lá, mano. Vou levar os animais pra lá e vou deixar ele domesticando enquanto... Já estou bem próximo de casa mesmo. E olha, ele me seguiu um bocado, hein, cara. Ele realmente me seguiu um bocado. Vou deixar os animais aqui próximo do... Do rei ceifeiro. E deixa eu tomar uma aguinha ali. Eu espero que aquele espinossauro não queira... Me devorar quando eu me aproximar da água. Vamos lá, senhor, tomar uma água rapidinho. Que susto! Misericórdia, você tá me seguindo ainda, velho? Caramba. Nossa, mano! Que susto! Jesus querido. Tá, tem um negócio nos seguindo aqui. Um negócio. Senhores! Tá, beleza. Já tá todo mundo ali. Agora cadê o rato... Rolante. Ok. Olha só. Tá a maior guerra ali. Tá a maior treta, velho. Caramba, velho. Vocês estão aqui de novo, mano? Por que... Por que vocês voltaram, velho? Ah, você tá me seguindo. Eu esqueci. Você tá me seguindo e os demais seguem você. Ai, meu pai amado. Tá bom, né? Se vocês querem me seguir, quem sou eu pra falar, mano? Então vamos ver aqui se já temos... Aqui pronto, sim, temos. O legal dessa cela, ou o diferencial, na verdade, porque não é nem um pouco legal isso. Mas o diferencial dela é que ela tem a durabilidade, né? Como se fosse um item. E essa durabilidade acontece... Ela cai conforme ele recebe dano e conforme ele bate nos lugares na sua segunda instância. Eu vou mostrar isso pra vocês, mas... Olha só que coisa louca aqui que fica o rato rolante, meus amigos. Agora que eu já pedi pra eles pararem de me seguir, olha só que bacana que fica o rato rolante. Vamos dar uma andada aqui. Vamos perceber se realmente ele pega muita, muita madeira. Mas primeiro, é claro, vocês me conhecem, né? Clique esquerdo, mordida. Clique direito. Ele fica na outra instância, que eu não vou mostrar agora. O C não vai fazer nada. O Shift, Alt, espaço, não. Nada, 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 nada. Então... Ok, vamos voltar aqui para a tela normal, senhor. E vamos já dar uma bocanhada nessas árvores pra ver o quanto ele pega. Olha só, mano. Ele pegou 96 com uma só bocada. Mais 92 aqui também. Rapaz, realmente ele pega pra caramba. Olha só, 108. Então, é como eu falei, meus amigos. Eu já tinha programado, eu tinha estudado sobre ele. Cara, tem um Brachiosal que surgiu do nada ali. Eu já tinha estudado sobre o... Sobre o rato pra colocar ele, mas eu não sei porque cargas d'água eu acabei me esquecendo dele. Ficou de noite aqui no Aberration. Só um momento. Pronto, prontinho. Então, eu não sei porque cargas d'água eu acabei me esquecendo do rato rolante. Mas ainda bem que eu falei lá no vídeo, né? Que se eu me esqueci de alguma coisa, porque eu sabia porque era muita coisa pra estudar. Porque se eu me esqueci que vocês me lembrassem, que deixassem nos comentários. E mucho thank you por vocês terem alertado do rato rolante. E olha só, cara, o quanto de madeira a Kung que ele pegou. Então, realmente, ele é o melhor coletor de madeira, sem dúvida. Pode não ser o mais... Como é que eu posso dizer? O mais ideal, porque afinal de contas... Ou o mais comum, porque ele só tem no Aberration. E eu não lembro agora se ele tem no Extinction. Pra ser honesto, eu não lembro se ele tem no Extinction. E eu não vi nos outros mapas, né? No Crystal Isles. Mas até onde eu sei, pelo que eu me lembro, só no Aberration mesmo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, isso aqui é realmente demais, cara. Esse giro que ele dá realmente é demais. Mas consome a durabilidade, caso ele for batendo nas coisas e tudo mais, mano. Mas, realmente, é muito bacana. E diferente do Doudicorus, como você pode perceber, ele vai batendo em tudo. Olha isso! Ele vai batendo em tudo, em todos. Vai derrubando tudo e você consegue controlar. Diferentemente do Doudicorus, que você não consegue controlar muito bem a direção, né? Então, acabou aqui o negócio... Deixa eu ver, ó. A durabilidade dele tá, né? Diminuiu. Então, infelizmente, eu saí da instância aqui simplesmente pelo fator água, né? Eu acabei entrando na água aí e acabou perdendo a versatilidade. E o bacana da cela dele, pessoal, é que tem vários lugares, mano. E eu tô ocorrendo um grave perigo aqui de morrer. Eu preciso sair da água urgente. O espinossauro já tá vazando. Vou aproveitar a deixa aí pra vazar também, mano. Então, eu tô aproveitando essa deixa pra vazar. Olha só, mano. Atropelando tudo e todos. Sai da frente, senhor! Misericórdia, cara! Como esse rato é incrível! Vamos lá. Olha, mais uma vez aí, passando no Dipodoco. E, meus amigos, o poder do rato realmente é incrível. E você não dá nada pra ele, né? Então, infelizmente, ele foi esquecido no meu... Na minha contagem de farmadores. Mas, sem dúvida, ele é um dos grandes farmadores que nós temos no jogo. O melhor de madeira, agora sim. Perdendo o trono. Aí o Teresinossauro. Sem contar que ele tem também... Olha isso! Uma queda aí de 80%. Na verdade, tá parecendo 90, né? Tá parecendo 90. É sempre marcado lá no site que é 80. Mas aqui só tá 10 quilos com 10 de madeira. Então, a não ser que... É que eu não sei quanto que é a 100... Ah, é 50, sim. Então, é 80. Então, ele tá com 80% do peso reduzido pra madeira, cara. O que é muito, muito bom, cara. É simplesmente impressionante aí a redução que ele tem. É uma das maiores reduções do jogo, sem dúvida alguma. Vamos ver se ele consegue matar aqui o Brachiosauro, ó. Só no giro. Eu acho que não, hein, mano? Eu acho que não, cara. Brachiosauro realmente é muito forte. E eu ainda tô bem fraco. Então, senhores, vamos todos matar aqui o Brachiosauro. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, pessoal. E olha só, a cela dele tem mais de um lugar, né? São cinco lugares, eu acho, não lembro. Olha só, rapaz, eu tô preso aqui, mano. Eu tô preso. Mas o Brachiosauro já vai, mano. O Brachiosauro já vai. Vamos, 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 vamos. Olha só, o giro... Cara, tá parecendo o rollout da Mew Tank, velho. Ih, rapaz! O meu Dead Bear morreu aqui pro Brach, velho. Que pena, mano. Vamos lá, senhor. Ai, ai, ele vai pisar em mim. Ai, ele vai pisar em mim. Ele vai pisar em mim. Ele vai pisar em mim. Ai, sai daqui, sai daqui. Sai rato, sai rato. Meu Deus do céu. É o caça rato, é o Flávio. Ih, rapaz, o meu Megalossauro também já foi. Olha só o Brach, mano. O Brach tá muito forte, velho. Tá muito forte mesmo. Ele matou o Megalossauro meu. E ainda matou o outro amigão, velho. Olha só, cara. O meu Rei Seifeiro também é ótimo, velho. O Rei Seifeiro também é ótimo. Vamos lá, Sirigaita. Vamos lá. Um, dois, três e... Nossa, cara, ele é muito bom. Ih, rapaz, ele vai pisar. Corre, 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 corre. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Boa. Saí já. Ele vai pisar. Nossa, ele vai destruir todo o meu acampamento, velho. Ele vai destruir todo o meu acampamento, cara. Se marcar, ele vai destruir todo o meu acampamento. Vamos lá, senhor. Vamos, 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 vamos. Boa. Perfeito. Olha só, pior que não está ninguém ajudando ali, senhores. Ataque ele também. Lá vai o George e também o outro Megalossauro aberrante. O Reaper está atacando sozinho ali praticamente, né? Vamos lá, pessoal. Mais uma vez. Ui. Quase. Meu amigo. Que combinação. E pronto. O Rei Seifeiro matou o Brachiosaurus. Que incrível, pessoal. Meus amigos, isso realmente foi sensacional. E eu espero que vocês tenham gostado, meu amigo. Mais uma vez eu peço perdão por esquecer esse amigão aqui que realmente é muito especial, muito forte, muito capaz e que é um ótimo farmador de recurso, principalmente da madeira. No quesito madeira, realmente o Rato Rolante, o Roll Rat, é o melhor, meus amigos. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha, é claro. Se inscreva no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo. E a Xurvive Evolved, que a força esteja com você, sempre. E a Xurvive Evolved, que a força esteja com você, sempre.